Posso chamar o item de número 1, processo 48.500.6594.2011.19. Aprovação do edital da chamada pública número 1 de 2012, destinada a identificar interessados em compartilhar instalações de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, as ICGs. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Srs. Diretores, mediante o ofício 67 de 2012, o MME encaminhou o anel relatório de planejamento da EPE para subsidiar a chamada pública para instalações de rede básica e também ICGs nos estados do Ceará e da Bahia, cujas instalações abrangem os empreendimentos negociados no último A-5, A-5 de 2011. Em 17 de abril de 2012, em nota técnica conjunta, a comissão de licitação SCT e SRT recomendaram a aprovação do edital de chamada pública e a delegação à CCE de parte da operacionalização da referência de chamada pública. É o relatório. Procuradoria. Presidente, proposta em contra-respaldo no artigo 6, parágrafo 7 do decreto 2655 de 98, na redação que lhe conferiu o decreto 6.460 de 2008, bem como na resolução normativa 320 de 2008 dessa agência, sem ao ver da procuradoria, e o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Srs. diretores, foram 42 os empreendimentos de geração que ofertaram energia no Lenor A-5, e desses 39 responsáveis pela contratação de 976.9 MW de capacidade instalada, ficam nos estados das regiões Nordeste e Sul. E segundo o relatório da EPE, os parques localizados nos estados da Bahia e do Ceará, encontram-se, isso está no item 6, está no parágrafo 6, encontram-se em regiões com pouco ou nenhuma capacidade de redes de transmissão e de subtransmissão. E por essa razão, a EPE estruturou as ICGs que estão aí indicadas no item 7, com as respectivas coletoras, duas coletoras no Ceará e uma na Bahia. Em relação ao edital, estão aí nos itens 8, 9 e 10, 8 e 9, as principais características do edital, eu penso que não se faz necessária a leitura. Em relação à delegação à CCE, trato no item do parágrafo 10 do voto, em virtude de anel não dispor de agente custodiante contratado, as áreas técnicas recomendaram que fosse feita a delegação à CCE, que compreenderá o controle de entrega, análise da validade, a prorrogação, a liberação das garantias, que exigem um credenciamento específico de acesso aos temas de certificação de títulos e seguros digitalizados. Passo, portanto, ao voto. Do exposto com base nos autos do processo Intela, voto pela aprovação do edital da chamada pública 1 de 2012, que tem proibido até inscrição, aporte de garantias de participação e contratuais e habilitação de empreendimentos que comercializaram energia elétrica no leilão a menos 5 de 2011, cujas vendedoras estejam interessadas em compartilhar as ICGs a serem dimensionadas pela EPE e implantadas mediante licitação de otorga de concessão para a construção, montagem, operação e manutenção a partir das subtações coletoras integrantes da rede básica nos estados do Ceará e Bahia. Voto ainda por delegar à CCE, parte da operacionalização da referida chamada pública, especificamente em relação às seguintes atividades. Contratar o agente custodiante das garantias de participação capaz de executar as atividades em Brasília e em São Paulo, executar todas as atividades referentes ao controle de entrega, prorrogação e liberação das garantias, na forma prevista no edital, além de fornecer a anel lista detalhada das garantias entregues. Enviará a anel, até a data prevista para o aporte de garantias de participação, relatório de estimativa dos custos para a implementação das atividades alegadas e no prazo máximo de 30 dias corridos após a realização da chamada pública, o detalhamento das despesas por ela em corridas. E por último, fornecer documentos e informações, sempre solicitado pela ANEL. É o voto. Em discussão, eu não sei se a pessoa da SRT, acho que já deve ter discutido, que os locais dessas ICGs aqui, são locais que tem algumas regiões, realmente na Bahia, Ceará e o Grande do Norte, onde que deve ter uma expansão natural. Se também já estão previstas no planejamento, quer dizer, instalações já mais parruda para evitar tanto ICG nessa região. Não sei se você poderia dar um posicionamento para a gente. Diminuir um bocado de ICG, que isso dá um trabalho danado, depois para acompanhar, fazer e ajustar o cronograma. A gente tem conversado com o Ministério e com a EPS sobre essa questão, e eles, como responsáveis pelo planejamento, estão olhando isso e entendem que naquela região deve sim ter um planejamento um pouco mais ousado, na hora de se prever essas ICGs. E lembrando que esse caso aqui, como é a menos 5, o prazo não deve ser um empecilho. Então, esse aqui é dos bons casos. Até para dar tempo de, quer dizer, essa ICG que vão fazer, também já fazer com um dimensionamento adequado para comportar, se é, eu não sei exatamente nessa região da Bahia, mas deve ser exatamente naquela faixa lá dentro de São Francisco, onde você tem o potencial. Então, que já seja feito também com a capacidade mais adequada para não precisar de outra ICG ao ano que vem. Sim, e a importância da participação dos geradores na chamada. Porque se eles não participam, aí fica um sinal impreciso, de que, poxa, precisa ou não precisa de rede? Ah, você fala mesmo os que não participaram do leilão. Outros geradores podem já entrar com certeza. Não, os que estão no leilão que participem dessa ICG. Aquela primeira vez lá em João Câmara, o que aconteceu é que eles não entraram na chamada pública de ICG, o que ficou parecendo que alguns iriam desistir. Então, é importante as duas coisas, o planejamento, fazer a previsão, fez. E agora, a contrapartida, que os geradores entrem na chamada pública, aportem garantia, para que a rede seja realmente implementada. Ok, obrigado. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu pela aprovação do edital de chamada pública 01-2012, ter por objeto a inscrição, o após de garantia de participação em contratuais e habilitação do empreendimento com o março da energia no leilão 07-2011, que é o A-5, cujas vendedoras estejam interessadas com a parte da ICG a serem mencionadas pela EPE e implantadas, mediante licitação de autógrafo de construção para construção, montagem, operação e manutenção, a partir das solicitações coletoras, integrantes da rede base do sistema Interligado Nacional, do estado de Ceará e Bahia. Os demais detalhes colocados no voto.